Prepare o seu coração Seu dourado tem axé Faz o seu quilombo no abaeté Quem lava a alma dessa gente veste ouro É viradouro, é viradouro Ora, iê, iê, oxum Seu dourado tem axé Faz o seu quilombo no abaeté Quem lava a alma dessa gente veste ouro É viradouro, é viradouro Levanta a preta que nos solta na janela Leva a canela pro xarel do pescador Alforia se conquista com o canho E o balaia do tamanho do suor do seu amor Manhã Existem os areais Onde nossas ancestrais acordavam as manhãs Pra lutar Sem tem cheiro de gelim E a massura do quindim Da pica de Itapuã Camará ganhou a cidade O erê, tom, liberdade Canto das Marias Baixado temê Chama a previsia Pro barco queixê Camará ganhou a cidade O erê, tom, liberdade Canto das Marias Baixado temê Chama a previsia Pro barco queixê São elas dos anjos e das marés Crioulas do balangangã Oi, ai, a ciranda de moda Na beira do mar Ganhadeira que vence vai pro terreno samba Nas escadas da fé É a voz da mulher Xangô Ilumina a caminhada A balança está formada Um canal cheio de amor Caô O axé vem da Bahia Nessa negra cantoria Que Maria ensinou Oh, mãe, isso é boa Mãe, isso é boa Pra depois coarar Oh, mãe, isso é boa Mãe, isso é boa Pra depois coarar Oh, mãe, isso é boa Seu dourado tem axé Faz o seu quilombo no abaeté Quem lava a alma dessa gente Veste ouro É viradouro É viradouro Oh, mãe, isso é boa Seu dourado tem axé Faz o seu quilombo no abaeté Quem lava a alma dessa gente Veste ouro É viradouro É viradouro Levanta a treta Que o sol tá na janela Levanta a janela Com o jarelo Queixador A alfogia Se conquista Com o ganho E o balaia Do tamanho Do suor Do seu arro Maria Camara Camara ganhou Camara ganhou a cidade O heredou liberdade Tanto das maria Tanto das marias Baixa do vendê Camara ganhou-se Camara ganhou-se Camara ganhou a chave da maria Dessa terra É viradouro É viradouro É viradouro É viradouro Coralha em Leuchu Seu dourado tem axé Faz o seu quilombo no abaeté Quem lava a alma dessa gente Veste ouro É viradouro É viradouro É viradouro